Oi gente, tudo bem? Bom dia, boa semana. Gente, semana passada eu só gravei um vlog, né? E como eu expliquei pra vocês, não sei se eu expliquei, tá? Gente, eu prefiro fazer assim, um, dois vlogs por semana e responder todos os comentários, tá? Porque eu quero responder, gente, eu gosto de interagir com vocês, não adianta ficar soltando três, quatro, cinco vlogs e aí não responder vocês, não conversar com vocês e o vídeo fica lá, sabe? Sem respostas, eu gosto, eu gosto que me respondem quando eu comento nos vídeos da coleguinha e do coleguinho e também gosto de responder, eu acho assim, a gente não pode desejar pras pessoas que a gente não faz. Então, gente, eu tô editando, fica soltando muito vlog pra depois não der pra me conversar, tá? Eu gosto de conversar com vocês, então agora eu tô soltando um, dois vlogs por semana. Semana passada eu soltei um vlog na segunda-feira, semana passada, tá? E hoje, gente, é assim, gente, essa semana a gente perdeu o avô do meu esposo, o pai da Claudiceia, minha sogra, você tem ela no YouTube, no Face, gente, foi uma perca muito, sabe? Dolorosa, tá? Que eu não vou comentar, então, gente, é por isso que eu tô editando gravar porque realmente tá todo mundo sofrendo, foi uma coisa muito triste, sabe? E ela tá arrasada, minha sogra tá arrasada, a família toda tá arrasada, meu esposo tá muito pra barra, sabe, gente? Porque a gente sabe que é o momento que chega e a gente, assim, a gente fala assim, é, vamos nos preparar. Gente, a gente nunca tá preparado, acontece, a gente nunca está preparado pra morte. Então, gente, é isso. Então, eu, é... não deu pra mim gravar, tá? E hoje, gente, eu vou falar com vocês, eu vou aparecer pra vocês, tô aparecendo pra vocês, mas eu não sei o que vai sair, porque, gente, eu não tô com ânimo, a gente tá tudo aqui, tá tudo tão tristeza, tudo pra baixo. Então, eu quis gravar, gente, porque no Face eu coloquei lá, né? Só que no YouTube não tem como avisar o que aconteceu, né? Então, gente, o que sair hoje, peço que vocês tenham paciência comigo, vou ver se consigo gravar mais essa semana. Se não der, tenha paciência comigo, tá? Porque tá muito triste, sabe, gente? E é isso, gente, nem palavras eu tenho, tá? É, meu banheiro tá assim, tá? Mais ou menos arrumado, tem umas coisinhas ali no box, sabe, gente? Mas a casa não tá muito bagunçada. Deixa eu ligar o flash aqui. Então, gente, é momento da gente se unir, tá? Eu não tô com muito ânimo, sabe, pra gravar, mas é tanto carinho. Olha, gente, Iago tá aqui assistindo, o colchão tá aqui, mesma coisa. E, gente, colocou a TV a cabo, tá? Que eu falei com vocês que iam colocar, colocou. Aqui é Discovery Kids e Iago já tá até assistindo. Tá, gente? Colocou semana no dia mesmo, que eu falei com vocês que iam colocar e colocou, tá? Iago tá aqui assistindo, mamando. Tá? Esse cantinho aqui, tá muito frio aqui em Campos, gente. E aí o colchão só fica ali. Eu acho que o colchão só vai sair ali no verão. O quarto de Maria tá assim, tá? A gente não tá muito bagunçada. Ela tá dormindo com a tia, gente. Por causa da perca do avô, a tia não quer, sabe? Ela presenciou algumas coisas e a tia não tá conseguindo dormir sozinha. A tia dela presenciou algumas cenas lá. Ele faleceu em casa e ela não tá conseguindo dormir sozinha. E Maria tá dormindo lá, tá, gente? A gente anunciou muito amável, sabe? Mas Deus recolheu, né? Aqui, gente, eu não fiz nada ainda, tá? Acordei agora. Tá? A cama do Iago, a minha cama, tá? Tá assim. Não fiz nada ainda não, tá? Mas a casa, gente, tá? Não tá muito bagunçada, tá? Tá vendo? Não tá. Eu tô tentando manter tudo ajeitadinho. Gente, eu não estou com ânimo nenhum pra nada. Mas, né? A vida é... A vida tem que seguir, né? Ó o passarinho. Ó, gente, aqui ontem eu lavei louço, era uma e pouco. Eu tava lavando louço. Ó, lavei aquelas panelas. Aqui tá ajeitadinho, tá? Aqui é um pão. Esse aqui é um pedaço de angu. É um angu que minha cunhada fez e me deu. Só que eu não ligo muito o angu, gente. Aí deixei o Tiago aqui, mas o Tiago não tá comendo nada. Sabe? Tá muito ruim de boca pelo avô dele. Só Deus. Aqui, gente, é um pedaço de bolamélia, tá? Eu vou comer daqui a pouco, porque eu tô fazendo um cafezinho. Tá? Ih, gente, ontem eu lavei essas panelas. Deu uns clareados nelas. Não tá muito claro, não, mas deu uma clareada. Tá? Aqui tá arrumadinho. Tá ajeitadinho aqui, tá? Tá faltando algumas coisinhas aqui. Mas tá tudo ajeitadinho. Ah, gente, a Pia ontem dormiu assim, tá vendo? Vai chover. Lavei a louça toda, tá? Ontem à noite. Porque hoje eu pretendo lavar roupa. Hoje eu pretendo lavar roupa. E esse aqui, olha só, a gente entornou coisa no prato do micro-ondas. Eu botei aqui com esse prato, esse aqui, multiuso, tá? E já tá soltinho. Eu vou lavar, porque eu uso muito micro-ondas. Ó, soltinho. O dia que eu tirei a linguiça calabresa pra fora, tá? Do congelador, pra me fazer a cebolada. E feijão. Tá? Então, eu vou temperar daqui a pouco. Ai, gente. Ai, amelichador, que vida. Ó, agora soltou a tampinha. Isso aqui não sai não, tá, gente? Isso aqui pegou mesmo. Tentei tirar, mas não sai. Então, é isso, gente. É isso. Deixa eu mostrar pra vocês o dia. E minha rotina de sempre, gente. Foi o que eu falei. Gente, se vocês quiserem novidar, eu lamento. Meu canal é minha rotina de vida mesmo. Ah, gente, até que o sol tá muito bonito, né? O sol tá lindo. Tá muito lindo o sol. Só que... Tá um sol frio. E é isso. Os baguncinhos de Maria. Ah, isso aqui é roupa. Muita roupa. É... Que o final de semana foi pra casa da minha avó. E cheguei, a bolsa ficou aqui com as roupas. E aqui ainda tem roupa que eu lavei. Foi... Eu lavei e fez... Eu viajou pra casa da minha avó, sabe? Eu lavei sexta-noite. Então, deixei secando. Olha aí, gente. E hoje, de hoje, não passa. Tem que tirar essas roupas aqui. Porque também, gente, eu tô com a área com mais roupa. Então, tem que tirar essa pra colocar outras. Aí, ontem, quando era uma e pouca da manhã, eu sem sono. Sem vontade de dormir. Aí, eu fui laver essas calças. E já tá sequinha, praticamente. Tá? Essa calça branca do Tiago. Do Tiago também. E hoje a gente vai pra igreja, né, gente? A gente tá... Quatro dias sem ir na igreja. Tá? E é isso, gente. Minha casa, que vocês conhecem. Tá tudo a mesma coisa. Bom, então vamos ver o que vai acontecer ao decorrer do dia. E eu vou passando pra vocês, tá? E pedir a compreensão de vocês. Eu sei que meu dislikezinho vai tá lá, tá? Porque esse fã meu, ele me ama. Como sempre. Então, eu posso fazer um vlog na Disney. Nem o outro que ela... Ele vai me dar dislike. Tá, gente? Então, é isso. Tá? Então, vamos que vamos. Desanimado, mas vamos. A vida continua, não é verdade? A gente tem que dar apoio agora pra quem ficou. As filhas, os filhos, os netinhos, né? O Iago ontem foi na casa dele mesmo. Foi porque, quem sabe, ele sabe que minha avó cuida dele. Minha sogra cuida dos dois, né? Do pai e da mãe. E aí, Iago foi na Fórmula Hoje pra ontem. Pra ver a avó, né? A avózinha que ficou, a esposa dele. Que beijou. Aí, chegamos lá. E a Iago deu um beijo na avó. Foi com tudo pra beijar o avô, tadinho. Não sabia de nada. Chegou lá o quarto vazio. Ei, você vai pra onde? Não fiz nada. Não fiz nada, mas tá prestes a fazer. Querendo descer lá pra baixo. Não vai. Eu tô ficando no meu pequenininho. Ah, tá. Então, desculpa, tá? Mas não vai descer, não. Não, não faz. O quê? Não, não fecha a porta. Claro que eu vou fechar o portão. Não fecha! Você, tá vendo, gente? Quer descer lá pra baixo. É porque tá ouvindo o primo chorar lá embaixo. Tá querendo ir pra baixo. Não. Olha lá, viu? Ó. Vitor Hugo, a mãe dele deu castigo a ele. Aí, gente, ó. Não voltou a minha vida real, né? Tô falando... Se abrir, mamãe bate no bumbum. Se abrir, mamãe bate no bumbum. Então, tá. Então, você desce, Iago. Pera aí. Deixa eu lá pegar a sandalinha. Gente, voltei minha rotina, né? Voltei. Tô falando com vocês. Ao mesmo tempo, tô brigando com o Iago. Ao mesmo tempo, tô gritando com o Maria. Essa sou eu, gente. Mara Rosa, tá bom? Ó. Obrigado pelo carinho. Obrigado por estar comigo. E vamos que vamos. Vamos ver o que vai sair hoje, né? Eu vou tomar um café e vou começar a fazer almoço. Tem que temperar feijão. Fazer arroz. Vou fazer uma linguiça calabresa cebolada. E eu acho que vou fazer uma saladinha de repulho, tá? Porque ontem eu fiz chuchu a milanesa. Então, o Tiago não vai querer comer chuchu de novo. É assim. Eu começo a fazer um legume. Eu só quero aquele legume. Mas minha vontade é comer chuchu agora. Eu comei uma saladinha de chuchu. Mas o Tiago vai querer outra coisa. Então, tem repulho. Ele vai comer salada de repulho, tá? Então, eu vou tomar um café e daqui a pouco eu volto pra fazer o almoço. Mamãe vai botar pro xixi. Esse meio tempo, porque vídeo, né? Parece ser assim, né? Mas, gente, já são uma e meia. Vai dar duas horas, tá? Eu, quando terminei de gravar a... Quando eu falei com vocês que eu ia começar a fazer o almoço, eu não fiz almoço. Eu fui na igreja, limpei a igreja, tá? E aí, voltei agora, uma e pouca. Então, eu improvisei um almoço rapidinho aqui, tá, gente? Ó, peço vocês pra não reparar meus fogão. Meu fogão, que tá horrível. Gente, fiz um arroz, tá? Um arrozinho. Fiz feijão. Acabei de temperar agora. Tá? Como vocês sabem, meu feijão é preto. A gente come... Aqui em Campos, a gente come feijão preto. Pode ter alguém que coma outro feijão, tá? Mas a gente aqui come feijão preto. E cortadinho, tá? Que meus esposos gostam de cortar, tá? E aqui, gente, eu fiz uma linguiçinha acebolada, tá? Esses pedacinhos aqui são alho, tá, gente? Que eu gosto de picar. Enquanto tá fritando, eu pico alho, tá? Coloco alho, tá? Essa é um alho e por cima cebola, tá? E aqui é uma saladinha de alface, tá, gente? E agora eu vou dar comida de Tiago. Ah, e suco de goiaba. Eu vou dar uma comidinha de Tiago, tá? E vou voltar pra falar com vocês. Até daqui a pouco. Gente, o prato tá montadinho. Eu não sei porque meu celular tá desfocando. Mas tá montadinho. Esse aqui é o prato do Tiago. Eu botei farinha, feijão e linguiça e alface com um arroz bem fresquinho, tá? E esse suco, gente, é de goiaba, tá? Mas tá mais pra goiaba branca do que goiaba vermelha. Bem branquinho, ó. Eu fiz duas goiaba aqui e ainda ficou branco, tá bom? E é isso, gente. Agora eu vou ali servir ele e daqui a pouco eu volto pra falar com vocês. Tá bom? Até daqui a pouco. Então é isso, tá? Agora já são sete e meia da noite. Eu dei uma paradinha, tá? Dei uma paradinha de gravar, tá? Mas ali eu fiz... Depois que eu filmei pra vocês, praticamente me despedindo de vocês, ali depois do almoço, eu deitei e assisti televisão com as crianças de novela, brinquei com eles. Depois fiz café, tomei café. Gente, agora são sete e meia, tá? O Tiago foi pra igreja, tá? Eu não fui, gente. Eu não fui. Aí eu tô pegando essas roupinhas, tô dobrando, tô ajeitando essas roupinhas, tá? O Iago tá dormindo aqui na sala, tá? Onde que ele tá dormindo aí? Ele tá dormindo aqui. Isso aqui, gente, é tudo roupa que eu tô dobrando, tá vendo? Aquelas roupas que estavam na varanda, eu joguei pra cá e já tô dobrando, tá vendo? Separando roupa de cama, aqui é roupa minha, ali é roupa de Tiago, bruxo social, o Tiago vou passar daqui a pouco, camisa social dele. E essas daqui são algumas coisas que eu tenho que separar aqui. Aí tô assistindo escrava-mãe, olha. Tá? Então, são 15 para as 8, mais ou menos, tá? E aí, gente, já passei um pome aqui, passei, dei uma limpeza aqui, deixa eu apagar aqui, depois eu volto aqui. Tem que ficar apagando, né, gente? Ai, a luz vem, tá vendo tão caro, só Jesus. Gente, minha cama, eu forrei, tá, gente? Eu forrei minha cama lá, só que a gente deita sempre e esforra. O Iago mesmo só fica se tapando ali, tá? Mas hoje não faxinei casa, tô lavando roupa, gente. É, é isso. Gente, tirei meus cachotes dali, eu tô sentindo uma falta terrível, gente, tirei agora à noite. O que acontece? O meu esposo apareceu aqui com a tinta spray preta, eu falei assim, ah, eu vou pintar de preto pra ver. Porque minha cozinha quer preto e branco, eu falei assim, eu vou pintar de preto. Porque eu queria pintar de branco mesmo, mas não comprei a tinta. Gente, eu não gostei da cor que ficou. Então, gente, como a minha cozinha tá pra mudar a qualquer momento, eu deixei quieto ali, vai ficar assim mesmo. Mas eu tô sentindo uma falta terrível dos meus cachotinhos ali, tá? E as coisas que tá por aqui, tá aqui que eu vou lavar. As xícaras que ficam ali, né? As coisinhas ficam tudo ali no cachote, eu vou lavar. Tá? Aqui é o café que a gente tomou, café, tá? O queijo em Minas, que o tchau comprou. Pão, manteiga, tá? E aí o Tiago foi pra igreja e falou assim, amor, eu quero comer... Pediu pra eu fazer carne pra ele com... Pediu pra eu fazer carne com... Carne com macarrão, gente. E eu vou fazendo. Gente, eu não sou... Não sei o mundo que cozinha carne, não, gente. Carne assada, mas... Aí eu já coloquei cinco minutos, mas ainda tá congelado. Vou botar mais três minutos no máximo, tá? E vai descongelar ali. Eu vou fazer carne com macarrão no molho, tá bom? E é isso, gente. E é isso. Quando estiver pronto, eu vou mostrar pra vocês. Eu só queria passar o dia com vocês. Por mais que não teve novidade... Ah, teve novidade, gente. Eu recebi o meu recebidos, tá? Que vai antes desse vlog. Gente, e aí no final... Eu ia postar junto, mas como eu ia ficar muito grande... No final eu peço oração a vocês. Então a oração é referente, né? Que a nossa família enfrentou essa semana, né? Como eu falei com vocês no começo do vídeo. Tá? Aí como eu postei sem explicar, as pessoas estão perguntando. Não sei o que aconteceu, mas foi isso. Né? Como vocês vêm nesse vlog agora, vocês vão entender. Então é isso, gente. Ó, lavei esse cobertor aqui do... É de hóspede, né? Minha mãe vem, dorme com ele. Eu lavei. Tá cheirosinho. E é isso. Lavei aquela coisa ali. E já lavei umas duas... Umas três toalhas de banho. Já secou. Já tirei. Então a varanda tá bagunçada, tá, gente? Mas não... Observe que não tem roupa mais. Essas duas toalhas de banho aqui também eu vou botar pra lavar agora. E é isso. Isso aqui é tudo roupa pra lavar. Como eu falei com vocês, a mala que eu cheguei de viagem, ela tava aqui na sala. Aqui na varanda. Isso aqui é a baguncinha das crianças, tá? Gente, e aí, gente? Eu quero resolver tudo hoje, assim, algumas coisinhas. E vai ser bom eu fazer um macarrão. Que eu vou fazer um tanto bom que o Tiago possa almoçar amanhã. Tá? Porque amanhã eu vou levar o Iago no pediatre. Tá bom? E aí eu saio daqui uma hora, chego umas três horas em casa. Tá, gente? Daqui a pouco eu volto mostrando o macarrão pra vocês. Eu falo, gente... Terminei de passar as camisas de Tiago. Por quê, gente? Eu deixo ela de comprido porque eu coloco no cabide, né? Então eu já passo ela assim de comprido. Aqui eu passei quatro camisas. Quatro camisas, né? Camisetas. Camisas, blusas, né? E... Gente, social, perdi a conta. Deixa eu ver aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete camisas sociais, tá? E um terno, tá? Parte de cima do terno. Ah, tô ofegante, né, gente? Tô ofegante. É assim, gente. Minha rotina, minha noite é assim. Não tem nada demais, mas também, assim... É bem cansativo. Então, gente, as camisas sociais... Por vocês saberem... Meu guarda-roupa tá bem apertado. Vou comprar outro guarda-roupa. Vocês sabem da minha história, sabe? Mas... É... Então, eu optei em deixar as camisas sociais do Thiago aqui dentro da gaveta. Tá? Então, fica aqui assim dobradinhas, tá? Essas daqui são umas xadrezas, umas camisas xadrez que ele tem. Aquela época que tinha a febre da camisa xadrez. Cáutrio. Então, gente, ó. Aí fica junto com essas aqui. Então, aí, a hora que ele quer usar ele mesmo, vem aqui e pega. Tá? E essa aqui, gente, eu levo lá pro guarda-roupa dele. Tá bom, gente? Então, eu vou... Uma paradinha. Eu vou botar a mamãe...